Touro invade o show de Ana Castela e 13 pessoas ficam feridas. Um touro invadiu a área reservada para o show de Ana Castela, na noite deste domingo, dia 10 de dezembro, na Exposição Municipal Agropecuária e Industrial, EMAPA, em Avaré, no interior de São Paulo. Segundo informações, ao menos 13 pessoas ficaram feridas. Enquanto o público aguardava para o show de Ana Castela, o animal que havia participado momentos antes do rodeio, escapou do brete e invadiu a arena. A comissão organizadora do evento conseguiu conter o animal e o mesmo foi levado ao espaço de manejo. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro. E a Confederação Nacional de Rodeio emitiu uma nota esclarecendo que o incidente foi considerado atípico, ocorrendo durante o processo de embarque do touro no caminhão. Cuidado, 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 cuidado.